Muito bem, então vamos segunda fase do fogão a carvão. Vamos ver se não vai sair, tem que destruir. Esse não vai sair fácil, vou tirar ele sem destruir o fogão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O garoto não precisou cortar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se gostou deixe seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.